Olá alunos do curso de licenciatura em matemática nível AD, mais um exercício da disciplina de noções de geometria analítica. Então agora o nosso quarto exercício. São dados os pontos A, B e C. Determine o número real M não nulo, de modo que a circunferência de centro C e raio 2 raiz de 2 seja tangente a reta determinada pelos pontos A e B. Então primeiro eu vou determinar a equação da reta que passa por ponto A e B. Então tem duas formas, você pode encontrar aqui, achar o coeficiente angular e substituir. Eu posso fazer o seguinte, eu posso achar o valor de M, vou fazer dos dois jeitos. Posso fazer o seguinte, a equação da reta, eu posso determinar o valor de M, que é a diferença aqui dos Y, menos Y1, X2 menos X1, então aqui vai ficar 3 menos 2 para Y e aqui embaixo 0 menos 1 menos 2, menos 1 vai dar mais 1. Então 1, e daí eu substituo aqui na equação da reta, Y1 igual a M, X menos X1. Então aqui eu pego um dos pontos, posso pegar tanto A ou B, né? Então se você pegar o ponto B que tem 0, mais fácil, então aqui fica menos 3 igual a 1 vezes X menos 0. Daí eu vou ter a seguinte equação, X mais 3. Agora eu posso também fazer da seguinte forma, só deixa eu escrever os pontos aqui, né? O ponto A é menos 1 e 2 e o ponto B é 0, 3. E o ponto C é M e menos 1. Outro jeito de você determinar a equação da reta, que é talvez até mais fácil, é você usar determinante, ó. Então, vocês lembram lá que a condição de alinhamento de 3 pontos é que X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 dá 0, né? Então aqui para verificar se os pontos estão alinhados ou são polineares. Então você pode, ao invés de usar 3 pontos, se usa um ponto geral, né? Então aqui eu troco, né, por X e Y e pego os dois pontos e vou determinar a equação da reta. Então nesse caso aqui eu vou ter X, Y1, menos 1, 2, 1 e 0, 3 e 1. Então o cuidado, né, é na hora de resolver o determinante, é muito fácil acabar esquecendo de um sinal, né? Tem que ter uma atenção. Você pode usar aqui Cramer ou Laplace, né? Vamos usar o Cramer, que eu acho que é o mais conhecido. Repete a primeira linha ou pode repetir as duas primeiras colunas. Então você tem aqui 2X, aqui tem menos 3, aqui dá 0, né? Depois ao contrário dá 0, aqui dá mais 3, fica menos 3X. E aqui eu tenho menos Y, fica mais Y, igual a 0. Então isolando aqui o X, ó, 3X com menos, menos 3X com mais 2, vai dar menos X, que passa para o outro lado e fica mais X. O 3 passa para lá e fica mais, ó. Então se encontra a mesma equação da reta, né? Essa aqui na forma reduzida, na forma geral fica Y, é X menos Y, é, mais 3, igual a 0. Essa é a equação. Então essa é a equação da reta tangente, ó. Agora eu tenho que interpretar a seguinte forma. Essa reta, ela tange a circunferência. Então significa que a distância dessa, da reta ao centro da circunferência tem que ser igual ao raio. Então eu vou usar aqui a fórmula da distância entre pontos, ó. Manter aqui meus pontos A, B e sena. Então para determinar, para determinar o valor de M, eu vou precisar da distância. Então a distância de um ponto para uma reta é o módulo da equação da reta no ponto ABY0 mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado, B ao quadrado. Então aqui é em módulo porque como é distância, tem que ser positivo a distância, né? Então aqui é a própria equação da reta, você vai substituir o ponto que você quer calcular a distância, né? E aqui são os coeficientes do X e do Y. Então o centro da circunferência eu tenho aqui, né? Que é o Cm menos 1 e a reta eu tenho aqui, ó. Então, e essa distância tem que ser igual a 2 raiz de 2, que é o valor do raio, né? Então substituindo aqui eu vou ter, acho que vou passar no outro quadro aqui, ficar mais espaço. Então substituindo eu tenho, eu apaguei a equação da reta, né? A equação da reta era X menos Y mais 3 igual a 0, né? Então pegando a equação aqui eu vou ter o X ele é M, o Y é menos 1, então vai ficar mais 1, mais 3 e aqui embaixo a raiz quadrada do coeficiente de DA do X e do X e do Y. Isso aqui tem que ser igual a 2 raiz de 2. Então aqui embaixo eu vou ter, aqui em cima fica M mais 4 e aqui embaixo fica raiz de 2, igual a 2 raiz de 2. Então passando para lá, multiplicando eu vou ter M mais 4, igual a, a raiz multiplica vai ficar 2 vezes 4, que dá 4, né? Então eu tenho a seguinte equação para resolver, ó. Então tome cuidado que eu tenho, essa equação ela é uma equação modular, né? Então por definição de equação, de função modular eu tenho as seguintes situações, ó. Eu tenho que M mais 4 é igual a menos 4 e M mais 4 é igual a 4. Então nesse caso aqui, passo o 4 para o outro lado eu vou ter menos 4 e menos 4, M igual a menos 8. Nessa aqui ele vai anular aqui o 4 com 4, M é igual a 0. Só que no enunciado ele pede que o valor de M não nulo, então esse resultado aqui eu vou ignorar, ó. Então a resposta desse problema é M igual a menos 8. Então mais um exercício para a disciplina de noções de geometria analítica. Bons estudos!